Quando a inspiração bater Farei uma canção pra lembrar você Meu grande amor, você mudou Meu sentido ao meu viver Amar você, paixão de verdade Tudo que eu sonhei, tá pronto pra viver Bem ao lado teu, sou teu Gostoso é ter você Me encaixo, me deixo, me deito, te ensilvo Me dou de bandeja só pra te agradar Recebo em dobro seus beijos, carências, desejos Isso é quer amar Troca de prazer, respiro você Amar você, paixão de verdade Tudo que eu sonhei, tá pronto pra viver Bem ao lado teu, sou teu Gostoso é ter você Você, paixão de verdade Me encaixo, me deixo, me deito, te ensilvo Me dou de bandeja só pra te agradar Recebo em dobro, recebo em dobro seus beijos, carícias, desejos Isso é quer amar Isso é quer amar Troca de prazer, respiro por você Enfim, aquela inspiração Enfim, aquela inspiração chegou Essa linda canção eu fiz Pra celebrar o nosso amor Me encaixo, me deixo, me deito, te ensilvo Me dou de bandeja só pra te agradar Recebo em dobro seus beijos, carícias, desejos Isso é quer amar Troca de prazer, troca de prazer, respiro por você Me encaixo, me deixo, me deito, te ensilvo Me dou de bandeja só pra te agradar Recebo em dobro seus beijos, carícias, desejos Isso é quer amar Troca de prazer, respiro por você Me encaixo, me deixo, me deito, te ensilvo Me dou de bandeja só pra te agradar Recebo em dobro seus beijos, carícias, desejos Me deixo, me deixo, me deixo, te ensilvo